é interessante estou aqui na zona rural de santa cruz do grande norte esta casa abandonada aqui ó uns caclos cresceram em cima ou seja no telhado da casa eles cresceram e interessante é que eles cresceram assim em cima das telhas é incrível negócio desse né ele não tem nem assim uma areia né uma sustentação e cresceram em cima do telhado da casa ó interessante demais